Turn it up, turn it up, we got this Fala, meu povo! Aeeeee! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa. É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui. E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante, Salve, salve, Brasil, plateia virtual! Não corrom, não corrom! Eu vou chamar uma pessoa aqui na plateia pra bater um papo. Oi, Diana, tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigado por sair da nossa plateia e vir aqui conversar comigo um segundo. Eu que agradeço, eu tô honrada que você me chamou. Eu conheço você já tem um tempo e eu sei que você é uma pessoa que conhece pessoas. Informação... É, informação vale ouro, vale mais do que ouro. Não é poder! Você já ouviu falar dessa cultura de cancelamento que virou moda na internet, né? Já, já. Você já cancelou alguém? Ou ficou olhando o circo pegar fogo? As duas coisas. Já cancelei e já fiquei vendo o circo pegar fogo. Inclusive a mesma pessoa. Eita, mas é uma pessoa famosa? Eu cancelei, né? Ou amigo teu? Já aconteceu... Não, amigo meu eu nunca cancelei. Mas já fui cancelada, recentemente. E eu nem sou famosa. Agora você é, Diana. Todos vão te seguir. Vão te olhar na rua e vão falar Nossa, é a Diana que apareceu no Constituto de P. Meu Deus, é verdade. Eu apareci em dois canais de amigos meus. Teve um monte de gente me mandando solicitação no Instagram. Fiquei... What? Como é que você vê esse lance de cancelar na internet? A pessoa cria alguma coisa, faz uma besteira e todo mundo cancela ela? Eu acho que depende da pessoa e do porquê que ela tá sendo cancelada. Porque uma coisa é você cancelar alguém porque você não concorda com aquilo que a pessoa tá falando. Não é questão de opinião, uma coisa que não tá fazendo mal a ninguém. É questão de opinião. Outra coisa é alguém ser cancelado porque agride a sociedade ou agrediu alguém de alguma forma, né? Um caso assim mais sério, com racismo, agressão, preconceitos de uma forma geral. Acho que varia muito do que a pessoa está sendo cancelada. Mas você sabe que o cancelamento caminha junto com uma outra parada, né? Que é o exposed. Ao invés de parar no cancelamento, tipo, ah, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto do que ela fala e eu bloqueio ela da minha vida. Existem pessoas que levantam podres do passado da pessoa que foi cancelada. O que você acha disso? Depende do motivo pelo qual a pessoa tá sendo cancelada. Às vezes as pessoas desenterram coisas do passado da outra pessoa. Às vezes são coisas idiotas que não tem nada a ver. E, tipo, é a vida pessoal da pessoa e não tem nada a ver com nada. Mas, às vezes, você fica sabendo que a pessoa, às vezes, nunca mudou. Ela sempre foi daquele jeito. Eu não acho isso certo, tá? Em contrapartida, eu acho que se você tem uma rede social e você se expõe e você posta alguma coisa lá, você tá à mercê desse tipo de coisa, né? É, você é responsável por aquilo que você posta. Por aquilo que você posta, exatamente. E existe uma visão que, na internet, você pode ser alguma coisa diferente do que você é na sua vida, né? E isso é bizarro. Eu acho que o Brasil, especificamente, mas tem também lugares no mundo, as pessoas ainda não entenderam que a internet não é mais terra de ninguém. Antigamente era. Não tinham leis, sabe? Pra internet, a pessoa fazia o que queria, falava o que queria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela tem, sim. As pessoas são monitoradas o tempo todo e existe leis. E não é tudo que você escreve que você não vai ser punido por isso. Você vai acabar sendo punido. É verdade. O julgamento social também vem, pesa. A Cris vai conversar com uma pessoa agora que entrevista celebridades, acompanha diversas histórias de cancelamento, diversas histórias de exposes. É muito diferente você trabalhar nesse ambiente, né? Existem histórias que a gente não conhece. E, às vezes, a verdade é bizarra, é diferente, né? Então, a Cris vai conversar com a Foquinha. Eu não sei se você acompanha o trabalho dela, mas, cara, ela vai trazer diversas histórias pra compartilhar com a gente. Vamos acompanhar toda essa conversa junto? Vamos, com certeza. Bora lá, então. Tô com a expectativa aqui. Bora lá. Vamos começar com o primeiro tema, que eu acho que a gente pode abrir completamente o leque de discussões e ideias e julgamentos, por que não, das coisas que têm acontecido por aí pela internet. A gente sabe que o brasileiro é muito convencido de que é o povo mais enérgico, assim, né? Mais empolgadão, de que a nossa Comic Con é a mais animadona, de que o público é sempre o mais caloroso. A gente meio que coloca esse título na gente e leva pra sempre, né? Em todas as ocasiões, seja em show, em apresentação, em tudo que a gente faz. Só que, na minha opinião, isso tem um peso meio negativo, porque amar demais é perigoso. Não acha? Eu acho que é no lance de, tipo, expor as emoções, né? Eu acho que a gente é muito intenso, muito passional, e isso em todos os sentidos, desde um show, como você reage num show, até como você reage num evento, e até nas redes sociais. Enfim, eu acho que é positivo por um lado esse nosso calor, né? Mas por outro também acho que às vezes pode ir pra um nível meio demais, meio exagerado, né? É, você fala muito de bafos, né? Das celebridades, enfim, tudo que acontece nos bastidores. Seja tirando dúvida da galera, de coisas que não chegam, assim, de uma forma correta pro público geral, ou até realmente trazendo ali algumas novidades, que as próprias celebridades às vezes querem que saia com alguma exclusividade e tudo mais. Como que você lida com esse público fervoroso que meio que agora te cobra também, pra que você traga? Eu vi que outro dia a galera tava te pedindo pra trazer bafos de TikTok. Como assim? Nossa, sim! É uma loucura isso. Ontem mesmo eu tava falando sobre isso no Twitter, sobre essa cobrança das coisas. Minha ansiedade às vezes não aguenta, porque é muita coisa acontecendo. O meu canal é um canal que fala sobre cultura pop, mas fala sobre música, sobre séries e os elencos e os artistas que tão dentro desse guarda-chuva aí, né? Então é bastante coisa, se você for pensar. É nichado, mas é bastante coisa, assim. Então ontem eu tava até brisando no Twitter, conversando com a galera e falando, meu, se eu tivesse seguido por um caminho só, teria sido um pouco mais fácil, sabe? Porque é isso, eu tenho três vídeos no meu canal. Então, tipo assim, eu tô lá, minhas faltas, às vezes, nossa, dão muito trabalho as faltas de foco em FBI, que são muito de desvendar essas coisas e tal. Eu tô lá, mó trabalhosa, numa falta, em cima de uma falta de um bafo que aconteceu, de repente acontece outro bafo, aí eu vou no meu pé e tem esse bafo e fico, meu Deus do céu, socorro, agora eu tenho que fazer esse outro bafo. Aí eu tô lá fazendo a pauta de um álbum, sai um álbum de surpresa da Taylor Swift, e aí todo mundo me pedindo o álbum da Taylor Swift, sendo que eu já tô com o meu cronograma fechado. Então é muito louco, assim. E é muito essa coisa da paixão dos fandoms, né? Os fandoms, eles são, tipo, nossa, tem toda uma treta. Você precisa falar do meu artista, sabe? Como é que você está falando desse artista do meu? Não. Ainda mais se o artista tem treta com o outro. Então, é falar exatamente disso. No dia do CD da Taylor Swift, você recebeu um tweet engraçado, porque você falou do Kanye West. E as pessoas falaram, eu não tô entendendo por que você está do lado do Kanye West e não da Taylor Swift. Eu fiquei, mas como assim? É muito tenso, porque realmente o que aconteceu tem a treta, né, icônica aí de Kanye West e Taylor Swift, e recentemente aconteceram todas essas questões com o Kanye West, dele ter acertado no Twitter e etc. Enfim, eu tava fazendo uma pauta sobre isso, né, sobre todo o caso Kanye West, então toda uma linha do tempo sobre a história dele. E aí, no meio desse tempo, a Taylor Swift lançou um álbum surpresa. Eu sabia que ele ia lançar o álbum surpresa, porque ela falou disso um dia antes, só que eu tava na espera de sair o álbum do Kanye West, porque eu tava de madrugada esperando pra completar a pauta e gravar o meu vídeo em seguida. Então, assim, eu não tinha visto que a Taylor tinha lançado já o álbum, tipo, eu não sabia que já tinha saído. E aí, eu comentei aquilo, porque eu vi que ele não soltou e tava atenta, porque eu já tinha mudado até o dia do meu vídeo ao ar, por causa desse álbum, entendeu? Então eu tive que mudar tudo e tal, e aí foi lá desabafei isso, porque eu não vi que tinha saído o álbum da Taylor. Aí já acharam que era uma indireta de Taylor, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não, é. Mas eu achei engraçado um comentário, vou repetir a parte do engraçado pra não entrar em nenhum caminho pior aqui, que teve um menino que falou assim, que você respondeu uma galera e tal, e aí teve um menino que falou assim, mas Foquinha, se você está falando do Kanye West, obviamente você é contra a Taylor Swift. Como lide com isso? Eu acho que acontece uma coisa que é, as pessoas confundem muito o nosso trabalho ali no YouTube, na internet, porque eu tenho um trabalho como jornalista, meu canal é completamente informativo, é claro que tem a minha opinião muitas vezes, tem a minha personalidade, tem o que eu acho em muitos vídeos, só que eu estou ali pra passar informação, entendeu? Então não é porque eu estou falando de um artista que eu estou, nossa, enaltecendo ele, e às vezes eu estou ali só pra mostrar o que está acontecendo e explicar a situação, sabe? E acontece muita coisa também das pessoas verem ali, pegarem fora de contexto, não verem o vídeo, não entenderem quem você é, o que você faz, nossa, te lincharem ali por causa de uma coisa que você falou. Então tem isso também que é muito perigoso. Sempre quando acontece comigo esse tipo de coisa de linchamento aí na internet, de comentário, de hate, geralmente tá ligado a alguma coisa que eu falei nos meus vídeos ou algum artista que eu estou falando na internet e tal. Você começou como jornalista, né? De fato, assim, você não começou como youtuber. Isso veio ao longo da sua carreira ali acontecendo. Você acha que dá uma confundida na cabeça das pessoas? Porque tem muito youtuber realmente que não é jornalista, que trabalha até com informações, mas que não tem ali um preparo jornalístico pras suas pautas. Eu acho que não é nem pela questão de comparar o youtuber que não é formado em jornalismo ou não, acho que isso não é muito sobre isso, mas é a questão de ser algo muito pessoal mesmo, né? Antes eu trabalhava em mídia tradicional, né? Trabalhei em redações, em mídia tradicional. Tava ali atrás de uma marca, né? Então, assim, eu respondia, eu falava, porque tinha uma marca ali, né? Que eu tava trabalhando por trás dela. Então não era eu, necessariamente, apesar, né? De ser eu falando. Agora, isso foi eu, né? Minha cara, meu canal. Então é isso que as pessoas confundem. É algo que é muito mais próximo. As pessoas sentem muito próximas de mim, né? De você, da gente que tá falando ali. É realmente muito próximo. Tem isso também, sabe? Às vezes as pessoas esperam alguma coisa e muita gente não sabe lidar com opiniões contrárias e, às vezes, nem a opinião. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem lidar com isso, com essa diferença. Ou que tem alguém fazendo alguma coisa que você é contra, que você não é a favor, enfim. Você já foi cancelada? Ah, defina cancelada, né? Porque eu acho... Não, mas é aquele cancelamento de 24 horas do Twitter que eu tô falando. Ah, já, já. Quando eu vejo meu nome no Trending Topics, eu já fico aqui, ó. Putz, o que tá falando? O que tá acontecendo? Mas é o que eu te falei. É sempre relacionado a um artista, né? Então, tipo, teve uma vez que eu falei... Meu, Big Brother? Vixe! Nossa! Eita! Meu nome era... Entra e sai do Twitter, porque eu dou o Trending Topics, porque a opinião minha é do Big Brother. Então, nossa, no Big Brother foi uma guerra. Mas, várias vezes, quando eu falo alguma coisa num vídeo meu, às vezes é tipo assim... Fiz um vídeo de One Direction, recentemente. E eu falei alguma coisa ali, uma frase que não agradou aos fãs. E, nossa senhora, caíram em cima de mim, assim, real, muito. E, então, é um exemplo, sabe? Muita gente ali nem me conhecia, nem tinha entendido. Achou que eu tava ali querendo ganhar biscoito, querendo ganhar vinho em cima de One Direction. E isso acontece muito. Quando a pessoa não me conhece e, às vezes, vê alguma coisa que ela não gostou que eu falei, já vai falando que eu quero biscoito, que eu quero like, que eu quero ganhar audiência. Entendeu? Pô, respeita a minha história, entendeu? Se finaliza, eu não tô aqui, tipo... Pra ganhar like, aí vou falar pra ganhar like. Não tem nada a ver isso, né? Não, e é pauta, né? Mas, ou bem, falar de cultura pop significa falar de tudo. Eventualmente, escolher algumas pautas que a gente é mais apaixonado. Sim, que a gente é fã. Exato. E, eventualmente, falar do que a gente quer falar, mesmo não tendo uma paixão envolvida ali. Tá tudo bem, tá tudo junto, né? Claro. E falar de assuntos que estão em alta também, né? Sim. Óbvio. A gente precisa de visualização, não é mesmo? Exatamente. A cultura do exposed tem te incomodado um pouquinho, assim? Porque isso é uma coisa que eu acho que meio que já acontecia eventualmente. E agora tá... Não sei se tá todo mundo em casa. As pessoas estão tendo mais tempo de ficar expondo umas às outras. Mas tá rolando muito isso, né? E tá virando uma bola de neve de carreiras sendo extremamente prejudicadas. Algumas, obviamente, com razão. Porque tem gente realmente que cometeu crimes ali. Mas outras que, às vezes, não tem nem questionamento, né? Que simplesmente acontece, acaba e quando você acorda, tu não é mais aquilo ali que você sempre foi. É, eu acho que o exposed, ele tem dois caminhos ali. O exposed que ele é feito pelo artista. Que o artista expõe alguma coisa da sua vida ali, muito bafo. E que, né? Aí começa todo mundo a estar em volta daquilo. E tem o exposed que é feito pelo público, né? Que o público descobre alguma coisa. Ou vai atrás de alguma coisa. Ou busca as peças pra juntar e fazer uma thread no Twitter. E cancelar a pessoa. Então tem esses dois caminhos, né? Esse exposed, geralmente, do público, ele é geralmente o que cancela o artista, né? E tem esse outro exposed que é feito pelo artista, às vezes, porque ele quer mostrar alguma coisa. Ou que ele quer se beneficiar daquilo, enfim, né? Mas eu acho que tem isso, né? Eu acho que os artistas estão falando muito mais agora. E estão se mostrando muito mais. Eu acho que também tem muito artista que tá vendo que pode usar isso a seu favor. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida ver uma treta pública e uma exposição entre Ana Vitória e Tiago Yorque. Nossa, né? São artistas, né? Que sempre ficaram na deles. O Tiago Yorque, então, a gente nunca viu. Tipo, ele é um cara muito fechado. Ele não expõe a sua vida pessoal. E Ana Vitória também. Elas são super na dela. Então, ver aquilo que aconteceu aqui na Vitória, meio naturalmente, acabou expondo ali numa live, assim. Tipo, super de coração aberto, falando com o público. Saiu ali um negócio que virou uma bola de neve na internet. E o Tiago Yorque teve que falar nas redes sociais porque não tinha saída, sabe? Isso é muito louco. Isso eu não imaginava. E algo muito novo, né? É, mas eu acho que também vem um pouquinho até da falta de conhecimento de alguns artistas pra algumas mídias, sabe? Muita gente tem feito live. Tem acontecido umas coisas assim que você fala, cadê uma produção? Cadê alguém falando, corta, para a live, dá erro, trava, joga um comercial, qualquer coisa. Não tem, né? E aí eles estão ali completamente vendidos. Patrocinados, obviamente. Mas completamente vendidos a uma situação de se virar nos 30, realmente. Complicado, né? Tem isso. A gente não sabe o caso da Ana Vitória ou não, mas às vezes é também uma maneira que elas encontraram. Não necessariamente falando delas, mas de artistas no geral. Uma maneira que encontrou pra conseguir um resultado daquilo que tá querendo, sabe? Então, sei lá, a Ana Vitória falando aqui super hipoteticamente. Tipo, a Ana Vitória não tá conseguindo falar com o Tiago Yorque e tal. Aí saiu ali na hora, falou, pô, falamos aqui mesmo e tal. Vamos ver no que dá. E aí tá resolvendo, parece, né? Tipo, é boatos aí de que tá rolando. Tá resolvendo essa questão deles aí. O Tiago Yorque falou. Então, finalmente, eles falaram entre eles. Então, sei lá, né? Às vezes também é uma maneira de resolver alguma coisa. Tem alguma treta que você considera, assim, a melhor treta da internet até agora? Deixa eu pensar. Porque treta legal, que gerem alguma coisa legal é difícil, né? Meio que as tretas vão morrendo, né? No meio do caminho, assim. E você não fica sabendo muito como acaba. Você participa ali do burburinho, vê nos trends, participa um pouquinho, dá um retweet, comenta uma coisa ou outra. De repente você não sabe mais nada, né? Sumiu. Exatamente. É muito louco. E é coisa de segundos mesmo, né? Ai, mas eu não sei. É tanta coisa que tá acontecendo que é meio complicado. Não sei. Vou pensar aqui mais um pouco. Você tem alguma aí que você... Então, eu acho que tem algumas tretas que elas vêm pra ensinar um pouquinho pra gente, assim. Não só pro artista e tudo mais. Aconteceu com a própria Taylor agora, com esse movimento que ela fez da noite pro dia do novo CD dela e a live e tudo mais. E muita gente que é fã do popzão dela ficou reclamando porque ela mudou o estilo. E aí começou uma treta ali em cima da mudança do estilo. E um público dela que já é mais velho agora, que enfim, começou junto com ela e cresceu junto com ela. Tô tipo, ah, mas às vezes é bom, sabe? É um momento que tá todo mundo mudando também. E aí eu comecei a ver umas mensagens mais positivas, assim. Então, primeiro, teve muito ódio e muita rejeição. E aí, depois, meio que caminhou pro lado de compreensão e entendimento. Fui assim, ah, gente. No fim das contas, teve fadas e deu tudo certo. Todo mundo... Sim, é verdade. Tem isso. E ainda sobre a Taylor Swift, teve o caso dela com o Scooter Brown, né? Uma treta que foi pública aí. Que eu acho que veio também pra mostrar como as coisas funcionam na indústria da música. Então, eu acho que trouxe um debate muito interessante, assim. Muito positivo nesse sentido, sabe? Apesar de, lógico, nunca ser positivo pras pessoas que estão participando, né? Mas, enfim, eu acho que abriu o olho aí pra gente entender mesmo como as coisas funcionam, sabe? Tem o movimento Me Too. Tem todos esses movimentos que contestaram, assim, né? Meio que agressivões e exposed, exposed, exposed. E, de repente, virou algo sério de indústria, né? Pra mudar de verdade, assim. É legal. Eu acho que o Me Too é um caso muito bom de cancelamentos que fazem sentido. Porque eu acho que o cancelamento, ele surgiu com essa pegada, né? De expor casos de assédio, casos de racismo. E casos que realmente precisam ser expostos, né? Então, realmente, o Me Too foi incrível. Só que aí começou a ir pra um outro lado, né? Esse cancelamento. Então, é isso. Agora, parece que muitas coisas as pessoas não querem nem debater, nem saber. É só linchar mesmo, sem dar direito à pessoa a evoluir, a falar sobre o assunto. Enfim, e quando você viu, já lincharam uma pessoa. Tem gente que nem tá sabendo o que tá acontecendo. E tá lá, querendo participar da treta. E nem viu o que tá acontecendo, sabe? E aí, quando tem muita coisa que acontece, depois, todo mundo vê. Ah, realmente, não era bem assim, né? E, tipo, pô, você já ferrou com a saúde mental daquela pessoa que tava envolvida naquilo, sabe? Porque tem isso também, né? As pessoas esquecem que tem alguém ali por trás, né? É bem complicado. Tânia, o Aish, ele é atestado, né? Como polar. Então, é complicado até você ter uma ferramenta de rede social aberta ali na mão dele no momento de crise, no momento que ele tá enfrentando alguma dificuldade pessoal ali que, enfim, a bipolaridade tem remédios, tem tratamentos, tem tudo. Só que tudo pode acontecer com todo mundo a qualquer momento. E aí, as pessoas que não conhecem o caso, meio que julgam e criticam e já jogam ódio. E isso prejudica mais ainda, né? É, o caso do Kanye é bem específico de saúde mental, porque ele é um cara polêmico há muitos anos, desde que ele entrou na indústria, ele era um cara polêmico. Já aconteceram várias vezes surtos como esses e coisas desse tipo, que ele foi taxado de louco e tal. E acho que ninguém precisa concordar com as opiniões do Kanye West, precisam gostar dele, porque realmente tem muita coisa bem tensa, ainda mais pra ele que tá querendo se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Então, realmente, a gente tem que questionar algumas falas dele, sim. Mas não é desculpa pra debochar de transtorno mental, sabe? E pra não ter empatia nesse tipo de coisa. Então, alguns tipos de comentário que foram feitos com alguns momentos de fragilidade dele foram bem intensos, assim, bem complicados. E a gente já viu isso acontecendo muitas vezes. A Demi Lovata é um exemplo também. Que muita gente debochou dela. Que ela teve um problema de overdose. Que ela foi pro hospital, ficou internada. E sempre quando alguma coisa com ela acontece, vem os haters zoando, fazendo meme com a dependência química dela, com os problemas de saúde mental. E isso abala muito ela, sabe? O problema é que ela tem desde criança, assim, sabe? Selena Gomez também é outro caso. Que, por exemplo, ela fez o comeback dela num palco de uma premiação. Muita gente zoou ela na internet porque ela tava estranha, porque ela ficou meio empacada e tal. E aí, meu, a galera xingou muito ela na internet. Zoou muito com a cara dela. Não é nem xingou, ela fez meme, zoou. E depois saiu um boato de que ela teve uma crise de ansiedade antes de subir ao palco. Era o comeback dela. Ela tinha acabado de voltar de um tempo de reclusão. Realmente tratando dos seus problemas de saúde mental e de saúde mesmo. Que ela tem alguns problemas aí. Então, assim, as pessoas zoam sem nem pensar o que pode estar acontecendo com a pessoa do outro lado. A Britney Spears é outro exemplo. Eu acho que é isso. Falta um pouco de empatia pra tentar entender o que tá acontecendo com a pessoa. Tentar entender quem ela é, de onde ela veio, o que aconteceu com ela até então, até chegar a esse ponto. Muitas vezes a gente não sabe, só vai saber anos depois, quando a pessoa expõe o que aconteceu lá atrás. Eu acho que esses casos servem pra gente, antes de xingar alguém, zoar alguém, pensar nisso. Se botar no lugar da pessoa, né? Antes de escrever alguma coisa. Aqui no Brasil teve o Fábio Assumpção, né? Você tava falando agora da listinha. E eu lembrei do Fábio Assumpção, que ele foi registrado em muitas noites aqui no Rio, fazendo violência, transtornado. E aí, essa é meio que a ponta do iceberg, né? Porque embaixo daquilo ali, você tem depressão, dependência química e várias outras coisas que vêm ali de uma longa carreira também. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional ali, de muito... De sabor, realmente, da vida dele, né? Pessoas julgam, criticam, apontam o dedo, já determina como inconsequente e nem sabe de onde vem. Eu sempre falo que o que a gente tá vivendo agora na internet é meio que a era pré-histórica da internet. Porque a gente não sabe lidar, né? É muita informação, é muito poder. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu tô falando o que eu tô pensando e eu tenho, sei lá, 20 seguidores que são meus amigos e minha família. E tanto faz. Se é 20 seguidores, com 20 milhões de seguidores, você tá falando. Você tá expondo ali o que você sente, né? E as pessoas estão pegando aquilo e assumindo como verdade, às vezes. Repostando e dando valor e voz ao que você tá dizendo. Então, essa era pré-histórica, eu acho que ela é muito assim, sabe? A gente tá fazendo a roda, descobrindo o fogo, tá bem aqui entendendo como funciona o mundo, até aprimorar os recursos e a gente entender aonde vai dar isso, vai demorar um bom tempo. Talvez a gente não esteja aqui pra ver, né? A internet funcionando bem. Não consigo imaginar isso ainda acontecendo, né? Porque eu acho que a gente tá no ápice agora, né, Cris? É bem complicado, assim, porque é todo dia e é muito... É o que você falou, tem coisas que ativam a nossa ansiedade, como criadores de conteúdo no fim das contas, independente sobre o que seja, porque é quase como se a gente tivesse ali uma arma muito poderosa na nossa mão, né? E tudo pode dar errado. O tempo inteiro no nosso trabalho, 100% das coisas pode dar muito errado pra gente e pra outras pessoas, né? É muito poderoso isso. Por isso que é muito importante vídeos como esse aqui que você tá fazendo, pra gente falar sobre isso, pra quem segue a gente e às vezes não se tocou de parar pra pensar, porque é isso. É como a gente falava lá atrás do bullying na escola, lembra? Que virou todo o negócio, o bullying na escola, o bullying na escola. Nossa, que horror, realmente. Ai, meu Deus, não devia fazer isso, vamos mudar, não vai ter mais bullying na escola. Pô, o bullying tá aí, online, digital, às vezes até pior, né? Uma escala muito maior, então, né? Talvez daqui a gente comece, as pessoas, como é, não vou falar a gente, porque a gente é consciente, mas com o tempo as pessoas consigam se conscientizar e tal, e aí as coisas mudarem, né? Pensando nesse futuro, vamos falar de Kéfera, que Kéfera anunciou recentemente que acabou o canal dela do YouTube, inclusive eu vou deixar aqui o vídeo pra quem não assistiu. É um vídeo muito bom, né? Eu acho tanto pra criadores, quanto pra audiência de um modo geral, porque fala muito sobre relação, sobre essa construção de admiração que às vezes as pessoas fazem por quem tá ali do outro lado de uma tela, você deve receber muito isso. A gente recebe algumas coisas, às vezes, que a gente fica, meu Deus, calma, sabe? Eu lavo louça que nem você, eu vou no banheiro que nem você, sou, tipo, super normal que nem você. É bem complicado lidar com isso. E ela falou uma frase que eu acho que deveria ficar na lembrança de todo mundo, que é a de que, nesses últimos anos de carreira dela, de tudo que ela construiu online, talvez ela não tivesse exposto tanto a família dela, quanto os relacionamentos dela e toda a intimidade da vida dela, porque isso acabou dando espaço pra que as pessoas julgassem e definissem, né, a persona Kéfera como algo idealizado ali, que não podia mudar de jeito nenhum. Você acha que o caminho é esse? É a gente realmente ficar cada vez mais segregando, assim, nossa intimidade do conteúdo? Como que você faz? É difícil, né? Eu, pra mim, é um lance que, assim, eu, meu canal não é sobre mim, né? Então, eu nunca me expus muito como ela, por exemplo. Então, ela veio ali daquela primeira leva de youtubers que ligava a câmera e ia lá, mostrava tudo. E isso que era legal, as pessoas se identificavam e tal. E esse que foi o grande, a grande sacada dos youtubers lá no início. Isso é muito legal, né? Então, talvez, se ela não tivesse se exposto da maneira que ela se expôs, do jeito que ela se expôs, será que ela teria a Kéfera que é hoje? Será que ela teria o público que ela tem hoje? Será que ela teria conquistado tudo que ela tem hoje? É claro que eu acho que essa reflexão de parar e pensar, eu deveria ter exposto menos algumas coisas. Claro que, realmente, eu acho que é algo que faz sentido. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade sempre e pensar antes de postar as coisas, de falar as coisas até, não só pra nos preservar, como pra gente pensar como algumas coisas podem impactar as pessoas que estão assistindo, né? Que estão recebendo aquela informação. Então, nesse sentido, eu acho que faz super sentido, né? Eu e você, né? Vocês aí, vocês também começaram como eu, que já foi estruturando um canal de informação e tal, já foi com essa pegada já pensando nisso. Então, a gente tem um pouco mais de resguardo, né? Assim, apesar disso, eu recentemente criei um podcast com o meu namorado, Donos da Razão. Lá eu me exponho 100%, então, tipo assim, né? Tô lá me expondo. Mas também foi um nicho que eu encontrei ali, um lugar que eu encontrei também de ir por esse outro lado, falar de uma coisa mais sobre mim e tal. Mas muito divertida, não é... Não tem imagem, não é dessa maneira, enfim. Não tem você chegando com stories, assim, com alguém no banheiro, né? Exato, exato. Mas os stories estão aí, né? No Instagram, a gente... Apesar de no canal eu não falar tanto da minha vida, no Instagram eu mostro mais e tal. Mas eu, como trabalho com isso há muito tempo, são, tipo, 10 anos trabalhando com jornalismo e tudo mais, de lá pra cá com a internet. Então, eu já tive essa cabeça desde o começo. Mas, mesmo assim, a gente acaba caindo em algumas coisas que a gente não pensa e não sabe que vai repercutir e repercute. Tem coisa que não dá, a gente acha que vai conseguir dar conta de tudo, controlar tudo, mas não é bem assim, né? Até porque se a gente controlar tudo, a gente não vai ser a gente mesmo, né? E eu acho que isso que é o lance, que as pessoas gostam dos influenciadores nas redes sociais, né? Teve alguma coisa que você expôs no podcast e que alguém falou assim, ah, eu não imaginava que você era desse jeito e agora eu tô, tipo, quem é Foquinha? Ah, eu acho que sim, mas no bom sentido, assim, coisas legais, sabe? Eu acho que muita gente vê meu canal e tal e acha que eu sou 100% certinha e tal. E aí, quando eu falo de pegação no Dona Zarrasão lá no podcast, as pessoas ficam Nossa Senhora, como assim, sabe? Como assim, eu já fiz isso e aquilo? Então, é engraçado, sabe? Mas é mais no bom sentido, sabe? Eu acho que depois desse período de quarentena, talvez a gente consiga lidar melhor com a intimidade, sabia? Porque tá todo mundo realmente dentro de casa. E aí, o conteúdo de muita gente mudou, né? Eu vi isso, assim, acontecendo, de que pessoas que ficavam muito nos looks de sair e nos eventos e tudo mais, agora você tem literalmente a sala da sua casa, a cozinha e o seu quarto. E é isso, sabe? Não tá tendo evento, não tá tendo nada, o que mostrar. Mas eu acho que as pessoas, pelo menos, estão conseguindo segregar melhor, assim, o que mostrar e ter um pouquinho mais de consciência. Você acha que a tendência é que agora fique cada vez mais assim? Ah, eu acho que por um lado, sim. Mas é aquilo, ao mesmo tempo, a gente tá vendo um momento também de muita exposição, né? Em todos os sentidos, né? Então, eu fico um pouco na dúvida de responder essa pergunta, porque eu não sei. Eu realmente não sei onde vai dar, o que vai acontecer. Eu acho que, assim, a gente vê que as pessoas já pensam um pouco, né? Ainda mais com aqueles exposers que vêm do passado. A galera cata coisa lá atrás e vem. Então, acho que essas coisas as pessoas vão pensar um pouco mais. Mas, ainda assim, como eu falei, por mais que você pense, controle, tente achar que você tá no controle de tudo, às vezes você acaba ali, caindo em alguma coisa sem querer. Então, aí eu ainda não sei. Eu acho que, sim, as pessoas estão pensando mais nisso, porque a gente tá falando muito disso, né? A gente tá falando sobre a cultura do cancelamento. Eu acho que estão rolando movimentos legais na internet, ao mesmo tempo, quando acontece um cancelamento, um lixamento, tem sempre uma galera que também tá defendendo, falando, ó, cuidado, saúde mental, vamos falar isso. Então, tá rolando esse debate, né? Eu acho que tá sendo positivo. E eu acho que vai ser positivo pros influenciadores também em pensar em certas coisas. Eu acho que tem gente que não, que, né, não tá nem aí. Mas tem gente que talvez comece a pensar mais antes de falar algumas coisas ou fazer certas coisas. Mas é difícil, né? Não dá pra saber. Eu queria enaltecer seu projeto do Black Lives Matter. Que durante o processo, enfim, durante toda a comoção que aconteceu, tanto nos Estados Unidos, quanto online, você foi lá, assumiu um projeto pra você, criou vários debates legais. É bom ampliar, né, nossa voz pra outros caminhos e outras discussões e trazer gente que realmente sabe o que falar sobre as coisas pra poder defender alguns argumentos, né? Ah, com certeza. Desabrigada, Cris. Eu fiquei bem feliz com isso, porque quando começou todo mundo a falar sobre esse assunto e aí trazer e colocar pessoas negras pra tomar os Instagrams e tal, eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa no meu YouTube, que é meu maior canal. E aí, em vez de chamar alguém pra ir lá e fazer no meu lugar, eu pensei, pô, vamos trazer uma conversa e também trouxe dentro da cultura pop, que é o que eu falo. Então, nesse quadro que eu trouxe, que é fixo, eu trouxe durante o mês de junho, toda segunda-feira, que é o dia de lista no meu canal, então os vídeos de lista, todas as segundas-feiras em junho, foram tomados por esses vídeos sobre a importância da representatividade da cultura negra dentro da cultura pop com criadores negros, toda segunda-feira em junho, mas a partir de, depois de junho, esse quadro segue sem um dia fixo. Todo mês vai ter, né, tá tendo, mas não vai ter esse dia fixo e tal, mas é algo natural do canal a partir de agora, né? Então, eu pensei nisso, falei, bom, vou trazer um tema que meu público gosta, que meu público se interessa, e trazer esse viés, né, com quem manja do assunto, com quem pode falar do assunto e trazer também uma conversa, né, entre eu e a pessoa. E é isso, é muito legal porque a gente vê mesmo que muitas coisas que às vezes parecem óbvias não são, que as pessoas realmente estão precisando aprender, estão precisando entender, então é importante, né? Eu queria que você desse uma recomendação pra gente encerrar, de um livro, uma série ou um filme que você tem conferido e amado muito durante a quarentena, eu sei que você assiste muita coisa, não tô pedindo pra você escolher o melhor, porque é impossível esse tipo de coisa, eu me recuso a falar melhor qualquer coisa, mas talvez alguma dica que você acha que a galera tem que assistir, tem que conferir, tem que ler. Ó, eu vou falar de uma série que eu tô assistindo esses dias que eu nem fiquei sabendo muito, eu não vi muita gente falar, por isso que eu vou falar aqui, que eu amei, me surpreendeu, eu tô amando. A série se chama I May Destroy You, da Micaela Coel, que é uma mulher incrível, ela é roteirista e ela é a protagonista dessa série. Tem uma outra série dela também, que passava na Netflix também, enfim, e ela tá com essa série que é a história dessa protagonista, enfim, sobre a vida dela. Eu não vou dar, eu não quero contar muito porque eu não sei o quanto é spoiler, porque acontece uma coisa ali no primeiro episódio, ela tá tendo que escrever e tal, tá com bloqueio criativo, e acontece um negócio com ela numa noite aí de balada e tal, louca, que ela começa a tentar entender o que tá acontecendo, enfim. Vou falar resumidamente é isso, mas é uma série, pra quem ama séries como Fleabag, como Insecure, vai gostar muito. Eu amo, Fleabag é uma das minhas séries favoritas, Insecure também eu amo, e essa série é tudo, porque é uma dramédia, eu amo dramédia. Você tá rindo, mas tá chorando, e é uma história de uma garota que tem ali entre 20 e poucos anos, quase 30 anos, se eu não me engano. Ana, então, pra quem curte esse tipo de série, vai amar também, então, é uma série que eu não tô vendo muita gente falar, então fica a dica aí. É, ela ainda tá sendo, quando a gente tá gravando agora, ela ainda tá sendo exibida, né, semanalmente. Sim. Então dá pra assistir na HBO Go, pra quem quiser ver. Boa. E livro? Você conseguiu ler durante a quarentena? Olha, nossa, tô lendo muito pouco, não vou mentir não, muito pouco, porque assim, É difícil, né? É, o tempo que eu tenho eu paro pra assistir séries, sabe? Então, eu tô meio parada no momento. E filme? Você tá conseguindo ver algum filme? Tá gostando de algum filme de streaming? Não. Eu sou mais das séries, do reality. Do reality? Qual reality você viu? Nossa, eu amo. Eu sou a louca do reality show. Todos, todos. Eu amo todos. Eu amo de pegação. Eu amo... Ah, eu amo um, gente. É que eu... É assim, eu amo essas coisas. Quanto mais... Como que eu posso dizer? Quanto mais fútil, mais tosco, melhor pra mim, entendeu? Não é à toa que eu amo as Kardashians, o Keepin' Up The Kardashians. É maravilhoso. Mas, ó, tem um reality que vai voltar agora na Netflix, a nova temporada, em agosto. Selling Sunset. Que são umas mulheres que trabalham numa imobiliária de luxo em Los Angeles. E aí, elas têm que vender as casas. Só que são casas milionárias, tipo, de famosa e tal. Casas de galera milionária nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí, elas têm que vender, né? Porque, enfim, o trabalho delas depende disso. E aí, tem várias tretinhas entre elas e tal. E eu amo ver casa. Eu tenho essa coisa. Eu adoro ver casa. Então, se alguém aí que tá assistindo agora gosta, vai amar essa série. Porque é divertida. Assim, todo reality show que tem, eu tô vendo. Tem outro que eu tô vendo na Netflix, que é Casamento à Indiana. Uma coisa assim, que é o nome. Sim, é muito bom! É muito bom! É muito bom! Que mostra uma casamenteira indiana colocando casais ali pra se encontrarem às cegas, né? Casais de pessoas indianas que moram nos Estados Unidos ou não. Moram na Índia, enfim. É muito bom também. Muito legal. Eu gostei muito de Brincando com o Fogo. Amo! Ele é muito engraçado. A gente gargalhava aqui. Ele, assim, é um dos melhores entretenimentos de esvaziar a mente da vida. É muito bom. Total! É isso. Nesse momento, a gente tá precisando dessas coisas. Então, cara, Brincando com o Fogo é maravilhoso. É um dos meus preferidos de pegação, assim. De reality de pegação. Se joguem nos realities. É isso. Se joguem nos realities. Muito loucos. Você tá acompanhando de férias com ex, tá assistindo todos, tá tudo certo. Na sua vida nos realities. Eu amo, sério. Quando tem reality novo, é a minha, assim. Ai, eu fico tão feliz. Eu amo. Bom, quero agradecer a sua participação. Obrigada por ter vindo aqui. Você começou a sua participação no nosso canal com o pé direito do textão. Mas, depois a gente escolhe uma outra conversa, mas descontraindo. Ai, não. Mas eu adorei, Cris. Obrigada pelo convite. Eu adoro o canal de vocês. Vocês arrasam muito. De verdade, admiro muito vocês. Amei esse convite. Quero vocês no meu canal também. Vamos combinar da gente gravar um vídeo no meu canal. E, mais vezes, também, tuar sempre aí sobre qualquer coisa que quiser falar. Tamo junto. Contem comigo. A gente monta a nossa agenda de Tetris e tenta fazer. Porque teve isso, né? Até a gente conseguir gravar aqui, ó. Foi uma luta. Mas deu tudo certo. Enfim, obrigada. Beijos. Beijo, galera. Obrigada a todo mundo que assistiu. É nóis. Ah, acabou. Se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado a nossa platéria virtual. E a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo. E fica ligado na programação do Coxinha XP que tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.